Estas jornadas revestiram-se de uma interação muito interessante. A identidade, a informação, a formação e o cruzamento com áreas da economia. E de uma certa abertura, digamos, das próprias misericórdias e de um certo posicionamento também de qual é o nosso papel, e dizia aqui o representante do Secretariado, Bernardo Reis, e fazendo a situação, muito nesta posição de o que é que eu posso fazer pelos outros e não tanto o que é que os outros podem fazer por mim. O que aconteceu foi exatamente essa perspectiva de reflexão e de preocupação das misericórdias que têm cinco séculos de história, de património, de vida, que fizeram a reflexão de que serve este património, o que é este património, como é que o vivemos, mas sobretudo se preocuparam também com uma outra coisa, que é como é que nós podemos fazer um caminho de mais cinco séculos à nossa frente. Como é que nós nos podemos posicionar? Assistimos muito ao papel das misericórdias, o papel assistencialista. As autarquias locais têm tido também nesse papel o seu papel assistencialista. Mas eu creio que acrescentava uma outra questão para levarmos para casa. Como é que nós, como é que as misericórdias dos poderes públicos, dos poderes locais, da administração local, da administração central, se podem posicionar para fazer uma outra coisa, que é, a partir de uma identidade, a partir, digamos, de uma resposta local, podem ajudar a criar novos produtos, novas valências. Como é que podem, no fundo, acrescentar valor a uma economia e a devolver aquilo que de mais importante cada um de nós tem, que é a nossa individualidade, que é o nosso ser. A minha intervenção é, antes de mais, assim, para me congratular e para agradecer o trabalho feito e, como daqui de par, ter mais enriquecidos todos e mais enfiados neste objetivo. E para vos dizer algo de breve, um encabeamento curto de ideias que podem ser arrumadas em quatro palavras. A primeira palavra é dispersão, a segunda será reencontro, a terceira, a globalidade e a quarta, a cultura. Há bocadinho, o Sr. Presidente da Região Turismo lembrava que hoje podemos estar fisicamente muito próximos, mas, realmente, muito dispersos. Aquele dia, enfim, que, creio que todos nós tivemos a ocasião de verificar, podem estar muitas pessoas juntas, mas, realmente, não estão lá, porque a turma delas, através dos meios de arte que as coisas dispõem, está no outro sítio. E, também, a própria vida das pessoas, grande parte dos nossos contemporâneos é muito dispersa. Hoje, as pessoas são, em grandíssima parte, urbanas de semana, rurais de fim de semana e litorais de hora a uma, com mais de um nível alto. Portanto, a dispersão é um fator novo, da maneira como ela hoje se apresenta, muito novo, porque as sociedades, até aos nossos dias, foram, sobretudo, sociedades sedentárias. A segunda palavra que eu citei, neste encadimento de ideias, é essa do encontro ou do reencontro. Será mais um encontro, um novo encontro, porque as coisas para trás não voltam e, por isso, temos que nos encontrar mais à frente. Encontramos mais à frente com a humanidade acrescida, que é transportada pelos percursos de cada um, pelos percursos, também, mais institucionalizados, e por tudo aquilo que transporta a vida. E, na vida, precisa-se reencontrar mais à frente. Vai-se reencontrar de outra maneira, hoje temos outras possibilidades de termos encontros muito diversificados, e tudo isso tem de se conjugar de uma maneira nova e criativa. E aqui entra também o turismo, porque este grande deslocamento de pessoas por interesse turístico, de visitar países, de conhecer monumentos, monumentos é uma palavra bonita, significa aquilo que lembra, aquilo que transporta memórias, de encontrar pessoas. Tudo isto nos faz a reencontrar, até com a humanidade, mais à frente. Mas, para isso, é necessário que seja humano este reencontro, ou seja, que não seja tão episódico, tão circunstancial, que não acreschamos a humanidade compartilhada, como, aliás, também aqui já foi pensado. Ora bem, as misericórdias, quando foram criadas, foram criadas para, de alguma maneira, conjugar, a nível local, aquilo que até aí tinha sido muito disperso. Mas, para dizer que, já quando se criaram, elas tinham esta globalidade que as obras de misericórdia, que, então, se intitularam formalmente, transportaram. Portanto, visavam o corpo como visavam o espírito. Portanto, a globalidade da existência de cada um e também na sua relação. As obras de misericórdia não é apenas, nem sobretudo, para o tratamento pessoal, mas para o tratamento dos outros. Está a comer a quem tem fome, está a comer a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos, assistir os doentes. Isto são os outros. E, portanto, esta globalização que aí começa, e que aqui começa, quando a nossa vida se conjuga com a vida dos outros, em todos os seus aspectos de uma existência que, no normal, também é, porque tem que ser atendida em diversas modalidades e necessidades. E as misericórdias transportam isto. E, por isso, quarta palavra, a palavra cultura. Elas partiram de um culto, porque é um culto cristão, e um culto cristão, como nós sabemos, remete-se para os outros. E, por isso, a essência do culto cristão é a essência das Irmandades da Misericórdia para a prática dessas mesmas obras, e criou cultura. Ora, a Misericórdia, como tem o seu sério, este culto cristão, que vai a Deus através do homem, que vai ao homem através de Deus, e posicionado por esse sentimento que Deus provém, a Misericórdia, a Caridade, vários novos coincidentes, torna-se um fenómeno cultural da Alvarice Aquilá. Daí, que não admira, parajo muito sublinhar, que as quase 500 Misericórdias portuguesas, no dia da atualidade, transportem não apenas esta realidade da solidariedade, da atenção ao outro, mas também transportem as expressões culturais que este culto criou.